Para a gente foi no começo uma campanha muito difícil, onde nós começamos o campeonato e perdemos cinco partidas seguidas. É como o Paulinho falou, 96, as cinco primeiras partidas, foi uma decepção, tristeza, mas a gente sabia que a gente tinha um grupo forte, não sabia da qualificação de cada um, que a gente podia reverter e graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima e mostrar que a gente tinha essa força e a gente formou uma família. Depois, como eu falei hoje, Paulinho, a gente almoçou junto agora, a gente começou lá em São Carlos, depois dessas cinco pancadas a gente começou tudo lá em São Carlos. Inclusive eu fiz o gol, o primeiro gol e o Paulinho fez o segundo de vitória, aí é onde começou a nossa trajetória, a nossa alegria. A gente se fechou como um todo, tanto diretoria como jogadores e a gente começou a dar uma alavancada no campeonato, que depois a gente só perdeu, se eu não me engano, uma partida na fase classificatória ainda. Então, para a gente foi um campeonato onde essa equipe se mostrou uma equipe guerreira e é onde a gente jogava como uma família. Então, para mim foi muito boa essa passagem e esse título de 96. Daniel Júnior, lateral esquerdo, Jomar na direita, Zé Lito, volante, Helio Batista, Luiz Henrique, volante, Pia do Marangon, Paulinho, Lisandro, Alberto, lateral direito. Aí depois tinha Tato, Tadeu, Amarildo. A nossa equipe era boa, cara, a nossa equipe era sensacional e tanto dentro de campo como fora estava alinhado, cara. Ali a gente estava, cada dia que a gente passava no campeonato, a gente sabia que o nosso dia estava chegando de glória. Se eu não me engano, eu acho que foi 36 partidas ou 38, né, no total. E eu acabei jogando, graças a Deus, todas as partidas, né, e fui artilheiro desse campeonato com 18 gols. Eu vinha fazendo gol praticamente em quase todas as partidas, né, e também tive o privilégio de poder, no jogo da final, estar fazendo mais um gol aí, onde que eu acabei vindo ser artilheiro da competição, né. E pra gente foi de grande valia esse título. Cara, eu sempre fui um cara de personalidade, né, sempre fui um cara que falei, orientei. E ali tinha jogador mais experiente que eu, como o do Marangon, o Amarildo, o Tadeu, né. Então a gente tinha essa liberdade de falar, de ouvir e todo mundo aceitava, entendeu? Porque todo mundo tinha o mesmo objetivo, que era ganhar. Então um podia falar um palavrão, falar alguma coisa pra outra, mas aceitava, queria. Tinha aquela vibração que você via no olho do cara, que nós ia ganhar, que queria ganhar. E que a gente sabia, em qualquer momento ia sair o gol. Porque lá na frente os caras decidiam, e nós lá atrás nós segurávamos. Cara, no momento que a gente recebeu a notícia que o Vanderlei ia... É que o Vanderlei não queria, foi uma situação que a diretoria passou pra ele, porque, que nem o Paulinho, acho que citou já, foi o único jogo que a gente perdeu. Achou que nós não íamos dar conta do recado, mas o time tava alinhado, perfeito. E fez um convite, né, pro Vanderlei e seu Pepe podiam vir trabalhar junto. Ele não aceitou, foi a opinião dele. E seu Pepe veio, e a equipe continuou do mesmo jeito, né. Só seu Pepe deu uma lapidadinha, alguma coisa que ele queria, que ele implantou um pouquinho dele. Mas a equipe era a mesma, e a gente sabia que era questão de hora pra gente levantar o caneco. A gente, são várias histórias, né. Muito acontecimento, né. Onde que a gente vivia mais, entre os jogadores e com a família, né. Teve um fato muito engraçado lá no Hotel Nacional Wynn, onde que acabaram... Teve um jogo que a gente acabou ganhando aqui, retornando pra... Pra o hotel, pra ficar mais desconcentrado. E o pessoal acabou, acabando com o extintor do hotel, fazendo bagunça, né. Mas foi muito gratificante pra gente. Aqui em Limeira, eu considero como minha segunda casa, né. Foi aonde que eu apareci pro cenário do futebol brasileiro. Disputei, praticamente, dez campeonatos pela Inter. Onde que, praticamente, eu fui atilheiro em quase todas as competições. Eu me sinto em casa, né. Apesar de fazer muito tempo que não tá vindo pra Limeira, né. Mas eu fico muito feliz com essa homenagem que tá acontecendo pra gente hoje, né. Aonde que você fica aquela recordação, né. Fica tudo que você passou. Eu vim aqui há uns tempos atrás assistir um jogo da Inter contra o Guarani. E o mais emocionante é que os torcedores relembram de você ainda, né. Então, tive aqui, todo mundo pedindo pra tirar foto. Todo mundo querendo saber quem que era o Paulinho, né. Então, pra mim, não tem coisa mais gratificante do que isso. O Limeira era gostoso viver, né. Casa cheia, a torcida vinha mesmo, sabendo que a gente ia ganhar. Porque, como eu falei, nós tínhamos uma família, nós éramos focados, entendeu. A gente tinha uma briga, mas era uma briga saudável. Que sabia que todo mundo queria ganhar. Que eu falava com o Paulinho, eu xingava ele, dava uma dura no Piau. O Piau me dava uma dura. Mas a crise sabia que na hora que fechava os 90 minutos que o juiz apitava, era três pontos pra nós. E a torcida abraçava, a torcida gritava junto. Então, era só um momento de alegria pra nós. Parece que eu tô assinando o contrato de novo, né. É uma satisfação muito grande, né. A gente fica orgulhoso, né. Tudo que a gente representou aqui dentro do clube, né. E por ser considerado um ídolo também, né. Isso daí não é pra qualquer um, né. Então, acho que todo jogador que passa nos clubes e é sempre lembrado, isso daí fica uma recordação imensa no coração da gente que não tem dinheiro que pague. Cara, é como se eu estivesse entrando no campo hoje. Alegria. Tudo que começou na minha vida foi aqui. Então, eu sou grato, né. A Inter, tudo que fez por mim. Que eu pude jogar, tive acesso. Voltei depois pro Paulistão. Aí depois fui embora, né. Pra fora do país. Mas aqui onde eu vou, onde eu passo, eu converso com as pessoas, eu falo. É gratidão sempre na minha vida. Porque jamais eu poderia deixar de falar alguma coisa da Internacional. Então, eu sou grato a todos, né. Pela torcida, pelo onde eu vou, o carinho que tem comigo. Sempre conversa, a gente tem uma amizade boa. Inclusive, hoje eu moro aqui em Limeira, né. Estou aqui já faz quase 20 anos, né. Então, eu só tenho a agradecer a Internacional, a torcida e a vocês aí. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.